Música Assinadas ordens de início e reinício de obras de pavimentação em seis municípios gaúchos. São eles, Marcelino Ramos, Nova Roma do Sul, Nova Santa Rita, Rolante, Taquari e Santo Ângelo. Aprovados pelo BNDES, o investimento total é de mais de 35 milhões. Desse valor, 28 milhões serão aplicados pelo DAED e 7 milhões pelas prefeituras. O ato aconteceu no Palácio Piratini. Acho que nós estamos fazendo a nossa parte, trabalhando para melhorar as condições das estradas que transportam nossa produção e o progresso do nosso estado. Quando nós pudermos, vamos buscar também outros financiamentos internacionais e outros financiamentos nacionais para justamente ter novas obras, concluir as que estão iniciadas e também para fazer os acessos municipais. O secretário dos Transportes, Pedro Westphalen, falou sobre a importância das obras para o desenvolvimento dos municípios. Nós vamos intensificar esse tipo de ação porque ela envolve a comunidade local e isso também tem a participação do município que nos ajuda a fiscalizar e fazer com que essas obras ocorram atendendo as comunidades num estado que tem carências muito grandes em infraestrutura, principalmente em estradas. E nós começamos a fazer com isso e nesse convênio mais de 90 quilômetros que vão ser realizados.